Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos reagir a nova música do Hungria aí E quem acompanha o cara, quem escuta as músicas do cara Sabe que o cara é um grande artista Ele é compositor, ele escreve as próprias músicas dele E as músicas dele é uma mais foda que a outra Uma tem a letra mais incrível que a outra Você pega pra escutar assim, você fica de cara Então vamos reagir aí a esse último lançamento dele Tenho certeza que vai estar bolado Porque eu não posso esperar menos desse cara O cara é foda mesmo, ele é lá da Ceilândia E olha onde que o cara tá Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tem um guerreiro O cara é foda, o cara é merecedor O cara é um artista do caralho, talentoso demais E enfim Sem mais babação de ovo Bora pro vídeo Gostei de ver só os moleque B Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase pra enlouquecer Mas só agora que eu entendi Eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy De olho fechados viajo a bordo de um legacy De nome na televisão O que é hip hop é a música mais trocada nas margens de todo o país De classe pra já disse De nome na televisão Caralho, velho Não, pelo amor de Deus Olha isso aqui, velho Puta que pariu O cara tá em outro patamar aí, né Produção do clipe Já comentei Já não vou precisar falar mais, né Bora lá Caralho Caralho Caralho, velho Que foda Na televisão Dizer que eu sou melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família é bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de 100 Olhava o carro quando era moleque Até que um dia meu padre falou Olha a história que tá no seu rei Você é tudo que você sonhou Cara, esse cara Eu sou fã dele Eu posso dizer que eu sou fã dele Porque o cara é um exemplo de humildade Nas músicas dele Inclusive ele sempre Sempre cita família Sempre cita Humildade Foco Determinação Nos seus objetivos Porque o cara começou Lá embaixo O cara saiu lá da Ceilândia As primeiras músicas dele Pá, você vê Você pega a evolução do cara E o cara é humildade pura mesmo O cara é talento puro Pelo que você vê Ele falou aí na música Ele tornou quem ele queria ser Tá ligado? Vamos voltar aqui um pouco Pra eu pegar essa visão aqui Pegar essa parte Até que um dia meu padre falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo que você sonhou Até que um dia meu padre falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo que você sonhou E é isso, velho Não tem que falar não Bora ver o resto E o Legacy Eu acho que deve ser Tipo um jato, né Um jatinho Legacy Deve ser Porque ele fala De olhos fechados Viajo a bordo De um Legacy Deve ser um jato, velho Isso é louco De olhos fechados Viajo a bordo De um Legacy Ixi E eu da essa, velho Caralho, velho Top Já até Aprendi a cantar a música Você é a mãe do cara, né A música Falando da música Sem comentários Toda a música Que esse cara lança Pra mim É É foda A letra da música dele É foda pra caralho E ele também é maior firmeza Com a mãe dele Isso que eu acho muito da hora Ele diz Possa história E possa foto Abraçando E pan O cara é maior Firmeza com a mãe dele mesmo E velho E essa música Tá muito foda Curti pra caralho mesmo É Não Tinha que esperar menos, né O lançamento Hungria É só estouro Só pancada O cara Velho O cara é tipo Chico Xavier Na composição O cara senta aqui Velho Ó Pan Gostei Como Todas as músicas Esse cara lança E não tem o que falar não O cara é foda Então é isso Galera Esse foi o React Se você gostou Se inscreva no canal Deixa o likeão aí pra nós Comenta sugestão de vídeo Eu vou estar trazendo aí Os reacts Enfim Os vídeos Que vocês Que vocês queiram Que eu faça Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis